Olá, gauchinhos! Estamos de volta com um assunto que é o tema da Semana Farroupilha. Ideais, cidadania e revolução. E o nosso amigo aqui deu um exemplo de cidadania quando eu vi ele conversando com a avó. E tu sabe que respeito é fundamental dentro de um bom cidadão, do caráter de um cidadão. E nós devemos desenvolver de várias formas. E nós falamos antes sobre o lixo, sobre o ônibus. Não podemos esquecer que dar o lugar para as pessoas que têm por direito esse lugar, até mesmo no estacionamento, né? Que tem um espaço quando nós vamos no shopping, andamos nas ruas, no mercado, para a deficiência física. Para aquelas pessoas portadoras de deficiência que precisam ter o seu espaço para descer do carro, que usam cadeira de roda, muletas, enfim. E isso é fundamental. Os idosos, gestantes. E eu gosto muito quando eu vejo as crianças, como o Pedrinho, que já estão preocupados com isto. E isto, sim, é desenvolver um papel de gaúcho. Que vai mostrando e dando um exemplo por onde vai. E o que mais que tu considera fundamental dentro da cidadania que desenvolve o respeito também? Pois é. Uma coisa que eu acho que é fundamental, Tia Verinha, é cada um fazer a sua parte. Como as pessoas hoje em dia estão brigando entre si, cada qual quer fazer mais, cada qual acha que tem mais direito. As pessoas vivem brigando, discutindo. Acham... No trânsito, outro dia, meu pai estava dirigindo. De repente, um carro cortou a frente dele, mostrou um dedo feio, Tia Verinha, que eu fechei os olhos. E saiu gritando tudo que era nome. Vê se pode. Meu pai disse que não pode ter esse tipo de direção assim tão ofensiva. Se ele tivesse esperado um pouquinho, meu pai teria dado a frente para ele e não teria problema nenhum. Mas não. Todo mundo quer correr, 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 correr. Ah, isso é importante. Sabe que eu vejo as crianças que elas sabem do seu lugar certinho, onde andar. Elas conhecem muito. Outro dia eu vi uma criança explicando para a mãe sobre como dirigir. Olha que coisa mais linda. Que gaústinhos mais queridos que nós temos aqui. E isso é ser um cidadão. E na escola? Como é que se porta na escola? A escola é um problema. Nossa, aquele portão, Tia Verinha, na hora da largada fica pequeno. O pessoal larga assim, que nem uma boiada. Sai todo mundo correndo, 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 correndo. Se cair a mochila, todo mundo passa por cima. Onde é que se viu isso? Ah, eu preciso te dizer uma coisa. Que os direitos, o teu direito vai até onde começa o direito do outro. E se um passa por cima do direito do outro, como é que vai ficar? Cada qual vai indo, passando por cima do outro, do outro não vai chegar a lugar nenhum. Por isso que o bom senso está em cada um fazer a sua parte. Não é porque o meu coleguinha faz errado que eu vou fazer também. Tu concorda comigo? Totalmente. A minha mãe diz o seguinte, uma frase que ela diz sempre. As palavras ensinam, os exemplos arrastam. A gente deve seguir bons exemplos, não é mesmo, Tia Verinha? A gente deve fazer o que é certo, independente do que os outros estão fazendo. Porque eu não sou de ir na carona de ninguém. Eu quero crescer, ter o meu nome azer lá, quero ser um cidadão muito, muito respeitado por onde eu andar. Porque eu quero participar de tudo que os gaúchos participam. E aí me disseram lá no CTG que se não tiver respeito lá, não tem lugar. Ah, tu está bem certinho. Isto realmente é importante. Tu deve dar bom exemplo, seguir os bons exemplos das pessoas que tu conhece. Respeitar os limites até onde tu pode ir, porque assim são os teus deveres e os direitos. São respeitados e tu também vai ser respeitado se tu respeitar as outras pessoas. Eu acho que vocês estão de parabéns. E o Zequinha, que também vem aqui no programa de vez em quando, tem o mesmo pensamento que o teu, Pedrinho. Ele acha que nós devemos, tem a certeza, aliás, de que nós devemos respeitar os colegas. Mas não apenas os coleguinhas da escola, os amiguinhos, os idosos, quem mais? Nós devemos respeitar os adultos, as autoridades, os idosos, até mesmo os animais nós devemos respeitar, né, Tia Verinha? Ah, isso mesmo. Eu vi uma reportagem outro dia falando sobre o cuidado com os cachorrinhos. Coitadinho dos bichinhos, vivem pela rua alguns deles e ninguém cuida, ninguém alimenta. Ou as pessoas se desfazem dos animais quando eles ficam doentes. Isso é muito errado. Nós temos que respeitar, sim, também os animais. E eu fico muito feliz que tu fez essa lembrança aqui hoje no nosso programa. Mas o que que tu tava me falando da tua avó antes que tu queria contar pra gente? Sabe, Tia Verinha, que toda vez que nós visitamos a minha avó, eu e os meus priminhos, sempre que ela pede a palavra e coloca nós tudo sentadinho ao redor dela, a gente fica bem quietinho pra ouvir o que ela tem pra dizer. Porque ela sempre tem bons ensinamentos. Então, pra todas as crianças que estão em casa, respeitem os mais velhos. Eles são a base do passado pra nos inspirar para o futuro melhor. São através das coisas que eles vivenciaram que eles vão nos ensinar a viver sem tanto sofrimento. Porque eles já passaram por isso. Então, nós, na minha casa, preservamos tudo isso. A minha família incentiva muito a respeitar, mas todos, não apenas o meu, nem a minha avó, massinhas de todo mundo. E falando em respeito, Tia Verinha, eu queria te fazer um pedido. E fazer um pedido, com certeza, se tiver o meu alcance, eu vou permitir que tu realize teu pedido. Qual seria teu pedido? Como a minha avó é tua fã e veio cedo, Tia Verinha, ela veio caminhando, fazendo exercício, mas ela queria muito te ver e não conseguiu te ver, será que eu posso convidar ela pra vir aqui conversar um pouquinho contigo e contar uma das lendas que eu gosto muito, que é da mandioca, e aí eu podia ficar junto aqui pra assistir? Então, tá, vamos fazer o seguinte, eu vou lá conversar com ela, ver se ela quer participar do programa, e aí depois do intervalo, nós voltamos então com o Pedrinho e a avó dele contando uma lenda. Aguardem aí que nós já voltamos. Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau.